Opa, como vocês podem saber eu vou voltar com o canal e olha que resolvi, resolvi fazer um short Que coisa né, mas relaxa esse avatar feio, não vai ficar tanto tempo Eu e o meu artista estamos trabalhando numa arte melhor de anime Bom, o que eu preciso é que vocês se inscrevem, óbvio né Deem like nesse vídeo que não tem tanta edição Uau, que novidade E eu também preciso que vocês mandem algumas perguntas aqui que eu vou responder e melhorar esse meu áudio Que eu tô vendo que tá muito ruim Ah, tá uma bosta Você precisa, tá uma bosta meu áudio Desculpa pelo palavrão, tinha que ser mais cedo em frente Aí, valeu muito pelos 99 inscritos Só falta um pro bateria aberta de 100 inscritos E quem diria, no início do canal eu tava pensando Nossa, eu nunca vou conseguir chegar a 100 inscritos, eu só tô com 20 e tal Tamo junto até segunda No caso, beijo na bunda até segunda, né Falou